E aí pessoal, tô aqui hoje no Rio Rider 2 Eu tava jogando um pouco do jogo e resolvi gravar aqui pra vocês Então bora começar lá Esse jogo aqui é bem viciante Você tem que ir dirigindo, tem que ir destruindo essas caveiras E não pode bater em rochas ou em bombas desse tipo aqui Bom, aquele carinha ali que vocês viram Ele é um mini boss Tipo, ele é o boss que vem antes de você enfrentar o boss verdadeiro, o chefão E é bem fácil derrotar ele É só você ter uma noção de... De... Mira Aqui ó Eu tô aqui com esse personagem porque é o primeiro E derrotei já ele E é assim que você derrota Você pega ali aquele ponto branco ali no chão Aquele circulo branco E lá você vai ganhar uma bomba Aqui ó Nesse tipo eu tenho que derrotar todos Nossa Não Morri Continuando o que eu tava falando Eu tô aqui com o primeiro personagem Tem esse O Beatstyle E o Pilot Ville Bom Eu fui aqui com o Beatstyle pra essa corrida E de acordo com o que você vai ganhando as corridas Você vai ganhando umas personagens E eu tô aqui indo derrotando as caveiras Pra tipo Passar o tempo e você ir pras corridas Nossa Eu sou muito ruim aqui nessas corridas Olha aí Comecei batendo Comecei não Tô batendo Tem esses meteoros agora que ficam caindo Perdi Merda mano Ganhei o coração Esse coração em volta de mim ali ó É uma vida extra E aqui é uma roleta Você pode ganhar tipo Ou uma arma Ou um bônus Ou mais uma vida Vamos ver aqui o que eu ganho Uma arma Isso Ele vai começar a dar tiro aqui Tem que ficar Ah Perdi meu coração Eu caí ali no Esqueleto Esqueleto não No No Meteoro Aqui já é um boss Tem que pegar essas mulherzinhas E não deixar ela cair no chão Aí depois derrotar ele aqui Nossa Ah vou usar o coração que eu tenho aqui Ah não Tem que assistir E esse boss aqui ele é médio Não é tão difícil Mas não é tão fácil Sem que ter concentração Pra ganhar dele Caso vocês curtam aqui Essa gameplay Eu gravo mais E também trago o Hill Rider 1 Esse que é o 2 Mas o 1 tem muita coisa Mas eu trago aqui Pra mostrar pra vocês Eu já tava pensando em gravar o 1 Mas como saiu o 2 recentemente Aí eu gravei Tô gravando aqui pra vocês E assim que funciona esse boss Você vai pegando aqui As meninas que vão caindo E depois atira a bomba neles Nossa Derrotei Depois que eu derrotei todos Esse trem aqui Deles vai começar a me perseguir A partir de agora Eu tenho que pegar essas velocidades aqui Pra ter uma vantagem contra ele Por enquanto tá dando Nossa Não acredito Eu vou usar a vida extra aqui Pronto Voltei Cadê ele? Uh, ele tá aqui atrás Nossa Quase Esse aqui foi Muito perto Merda, merda, merda Como que você me perseguir? Pega, pega Isso Tem que tacar nele agora Oh, merda Não Eu taquei nele Vocês viram que eu acertei ele Tô aqui ainda no Na fase 3 Level 2 Tô no training Então bom Bora continuar Vou jogar aqui com o piloto villain Eu achei ele melhor pra controlar Só que ele Não tem muita velocidade Bom Eu acho É o que eu acho Sobre o piloto villain aqui Bom Esse jogo que mano Me viciou Eu tô muito viciado Nesse jogo Também no Hill Rider 1 Aí lembrando Se vocês quiserem que eu grave O Hill Rider 1 Só comentar aí E se você é novo no canal Já se inscreve Compartilha o canal Pros seus amigos Ô merda Compartilha o canal Pros seus amigos Hoje a gente tá quase Em 100 inscritos Mano Bora bater essa meta Velho E já queria agradecer Já Pelas 95 pessoas Que me assistem aqui Merda Perdi ali Apesar de ser um público Pequeno Já agradeço muito Porque tipo Quando eu comecei a falar Eu não pensava Que eu ia ter Já estão Tipo tantas pessoas Assim Então eu já agradeço aí E que mais pessoas Conheçam o canal Pra agradecer Também Ao Dublesson Canal que me divulgou Quando Eu tava com 40 inscritos Valeu aí cara Você me ajudou muito Bora acertar esse cara Eu só quero pra acertar ele Lá na frente Nossa Passou perto Aquela Desculpem aí Merda Ai que merda De novo Bora aqui Uma vida extra E recomendem jogos Pra eu estar jogando aqui Isso Strike Strike Você consegue Quando você derrota Todos Tipo Você explode Todos os Zumbis ali Com a bomba Não esqueçam de recomendar jogos Pra eu estar jogando aqui Porque ultimamente Eu tava gravando Muita mesma coisa Tipo Mesmo conteúdo Mesmos jogos Isso Isso Deixa O canal Chato Então Recomendem jogos Pra mim E é isso Bora tentar Destruir ele Agora Porque Não Merda Sempre eu Paro aqui Tentar aqui Foi com o Hill Rider Girar de novo Ah Não ganhei nada Vamos Vamos E o Hill Rider Eu acho que ele vai conseguir Bora Bora Faltou um Essas Setas azul Aí pra trás São pra Parar Deixar você Mais devagar Não sei o porquê Mas É Bora Destruir ele Agora Isso Sempre para aqui Nessa parte Muito Estreito Aqui o caminho Não dá pra mim Ver nada Agora Destrui você Você Destruiu Isso Pronto Agora Agora o trem Nossa Aqui Já E se você Ficar segurando Ali a tela Ele derrapa Que é muito bom Pra quando for Virar assim Merda Não Velho Eu vou Reviver aqui Ah que merda Eu voltei e morri Ele tava dando tiro Anul Mas eu não consegui De novo Tentar mais uma vez Saber Estou aqui Ah What Última vez que eu vou tentar Destruir ele Aqui velho Eu não consegui Mano Olá Olá velho Que merda Vamos ver pelo menos A corrida Consigo Né Comecei bem Depois eu fico ficando ruim Olha aí Falei Sempre eu começo assim Velho Depois eu fico Ficando Ruim Olha lá Passa Passa Ah lá Não é Passar do cara Mas bom galera Eu vou ficando por aqui Isso aqui foi Primeiro vídeo De Rio Raider 2 Se vocês quiserem mais vídeos Comentem aí Nos comentários Recomendem jogos pra mim Se você é novo no canal E se inscreve Bora bater 100 inscritos Compartilha o canal Pros seus amigos O vídeo também Se você gostou Deixa o seu like aí E é isso Até o próximo vídeo